Viver de aparências é uma fórmula certeira para ser infeliz. Então você precisa comprar um carro além das suas possibilidades para demonstrar aos outros que você tem dinheiro. Você precisa fazer uma viagem espetacular para colocar as fotos no Instagram. Você precisa ter cinco filhos para dizer que você tem um monte de filho. E por aí vai, os exemplos são infinitos. Você precisa fazer pós-doutorado disso ou daquilo lá na Espanha para dizer para alguém que você sabe muito. Então esse tipo de situação não te leva a lugar algum. As pessoas não vão te valorizar mais ou menos por causa disso. Elas talvez vão ficar com inveja de você, mas é uma inveja vazia, é uma inveja que não é positiva no sentido de que você quer ir além, quem sabe, do que você de fato necessita. Então pense nisso, reflita-se a tua vida de fato, uma vida calcada em bases sólidas, no sentido de que você está fazendo aquilo que você quer, porque você quer e aquilo te faz bem dentro das suas possibilidades. Porque se você extrapolar isso, é natural que amanhã depois você perceba que está vivendo uma vida artificial e tudo que é artificial acaba mal. Reflita sobre isso. Aplausos Aplausos Obrigado.